Oi pessoal, bom dia! Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui na frente do meu bloco. Hoje é o 17º dia aqui no Vai Diagrama, 17º dia de Pantiacarma também, dos tratamentos. E hoje vai começar os bastes, que são enemas de limpeza. A gente pode usar como uma... a gente pode fazer um enema de limpeza ou um enema de nutrição. Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre isso, quando eu estiver finalizando esse ciclo de bastes daqui a dois dias. Então eu vou receber três bastes e hoje é o primeiro. Então hoje eu quero aproveitar e mostrar pra vocês a sala de terapias, que é onde eu sempre recebo as terapias aqui no meu bloco. Então cada bloco tem duas salas de terapias e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tô chegando aqui na parte onde acontecem as terapias. Aqui tem a mesa onde ficam as terapeutas e os médicos. Fazem algumas anotações sobre os prontuários de cada paciente. Aqui tem o prontuário da Fátima Karine, onde tem as anotações da alimentação que eu tô recebendo, sobre medicamentos, sobre terapias. Vamos ver aqui. Aqui é o tipo de baste que eu vou fazer. Eu vou começar a partir de hoje, os próximos três dias. Eu vou receber a Bianga, Nácia, Anugrita, que é tipo um Anutaila, só que esse é medicado com Gui, que ele é mais pra pita. Shirodara, que eu vou receber do dia 12 até o dia 18. Aqui tem as terapias que eu recebi anteriormente. Olha que legal, gente. Tudo anotado. Todos os dias eles fazem anotações. Essas aqui são as anotações das consultinhas que os médicos fazem todos os dias pra ver como é que tá meu sono, como é que tá meu apetite, evacuações, urina. E, gente, olha só. Isso eu queria muito mostrar pra vocês. Todos os dias, antes de eu receber a terapia, eles tiram a minha pressão. E depois de eu receber a terapia, as terapeutas também tiram a minha pressão. Pra ver como que eu tô. Olha como é, como uma terapia mexe com o nosso corpo e como é importante a gente ter cuidados. Então, as terapias do Ayurveda são tratamentos. Não é uma massagem relaxante, gente. Então, aqui, eu vou mostrar um pouquinho da cozinha. O meu nome tem... Ok. Ok. Então, é a cozinha onde elas preparam as cachaias e onde elas servem os nossos alimentos. Então, vem pra cá as quentinhas. Ali tem uma, ó, paradinha no chão. As marmitas. E elas, depois, elas distribuem nos quartos. Então, aqui eu tô entrando na sala de terapias. Aqui é uma antessala, onde a gente põe a nossa roupa, né? Quando a gente tira a roupa, a gente deixa as coisas aqui. Eu vou tirar o meu chinelo pra poder entrar aqui na sala de terapias. Então, ó, gente, tá tudo prontinho. Eu vou primeiro receber o Baste. Baste, não. Eu vou primeiro receber uma terapia com as pingas. Ela tem um nome específico. Mas, agora, não lembro bem como é que é o nome da terapia. É um nome diferente. Então, tá tudo pronto. Elas arrumaram a sala bem bonitinha, porque eu pedi pra poder filmar. Então, isso aqui é tipo uma calcinha, assim, que elas amarram. É retangular, é comprido. Tem esse fiozinho. Então, elas amarram. A gente fica, tira toda a roupa e fica só com esse, um tapa-sexo, né? Só que, durante a terapia, acaba caindo. E a gente acaba ficando sem nada mesmo. Então, aqui é o óleo que elas passam no topo da minha cabeça. E massageiem o meu rosto antes de começar. E esse aqui é o óleo que eles passam no meu corpo. Que é um óleo... Ele é um óleo pra pindas. Deixa eu ver aqui, tá? O vidrinho do óleo. Isso mesmo. Pinda Thaila. E eu saio toda amarela da maca quando eu recebo as pindas. Aqui estão as pindas prontinhas me esperando. E tem um cheiro de tempero, gente. Essas pindas. Um cheiro maravilhoso. Teve um dia que eu saí da maca com vontade de comer ovo frito. Eu falei pra vocês, né? Aqui fica a panelinha onde uma terapeuta fica aquecendo as pindas. E outras duas terapeutas ficam aplicando as pindas no meu corpo. Então, primeiro eu recebo uma abianga rapidinho. Uns 15 minutos, mais ou menos. E depois elas começam a aplicar as pindas. Elas primeiro dão umas batidinhas, assim, pra pele se acostumar com o calor da pinda e depois vão esfregando a pinda. Então, essa aqui, gente, é a maca que a gente chama de drone. Que ela é feita especialmente pros tratamentos de Ayurveda. Então, tem esse caimento aqui. Porque quando eu tava recebendo o Dânia Madara, eu tava recebendo um banho, né? Com essa caixaia fermentada, né? Que era uma caixaia de cereais fermentada. Então, tem que... Essa caixaia, ela precisa escoar pra algum lugar. Ela precisa escorrer. Então, ela escorre, tem um caimento aqui. E ela sai por esse furinho aqui. E aqui embaixo tem uma panela. Deixa eu ver. Tá meio escuro. Aqui embaixo tem uma panela que fica aqui recebendo aquela caixaia. As terapeutas, elas colocam numa panelinha pra esquentar de novo. E voltam a usar aqui em cima, sobre o meu corpo. Aqui é uma outra parte do drone, que é super importante. Onde se faz o Shirodara. Que é aquela terapia, né? Que é muito famosa. E as pessoas acham uma terapia exótica. Que é aquele fio de óleo morno que fica escorrendo na testa. Que ele é muito bom pra tratar várias questões da mente, né? Pra estresse. E até questões mais graves, né? De problemas degenerativos. Aqui tá a cordinha onde a gente pendura o Dharapatra. Que é tipo uma panelinha de cobre. Ou pode ser de metal. Ou pode ser de cerâmica também. Onde é tipo uma panelinha mais gordinha. E no fundo tem um furinho onde vai escorrendo o fio de óleo. A pessoa fica com a cabeça aqui, com a testa aqui. E vai recebendo esse óleo na testa. E o óleo ele vai escorrendo por aqui. Por esse caimento. E da mesma forma, vai ter uma outra panelinha aqui embaixo. Recebendo o óleo. E que as terapeutas vão pegar aquele óleo. Colocar novamente na panelinha. E vão reaquecer. E vão botar de novo nesse óleo. Nesse Dharapatra que tá aqui. Então, nas pindas, são duas terapeutas aplicando em mim. E uma terapeuta só cuidando das pindas e aquecendo. Aqui. Tá? E gente, outra coisa que eu queria muito mostrar pra vocês. Olha que lindo o Danvantari. Então, todos os dias, elas vêm e enfeitam o Danvantari. Quando a pessoa tá iniciando o tratamento, eles fazem um Pudya. Então, quando eu cheguei aqui no Vai Diagrama. E eu fiz minha primeira terapia. Veio o doutor Vasudevan. Ele fez o Pudya junto com as terapeutas. Junto comigo. Cantou os mantras desse Pudya. A Danvantari também. E, então, se inicia o tratamento com esse Pudya com o paciente. E quando eu terminar esse tratamento, eles vão fazer um Pudya de novo de encerramento. Assim, então, tudo é muito... É muito... Tem muitos rituais. Tem muita espiritualidade envolvida o tempo todo nos tratamentos do Ayurveda. Aqui não vai diagrama em muitos lugares da Índia, né? Aqui é um recipiente onde tem esse pozinho que eles usam. Coloco no topo da minha cabeça pra não aumentar muito o cafa. Quando a gente recebe terapias, assim, com muito óleo. Aqui tá vazio agora, mas eles fazem uma pastinha de pó de sândalo que eles aplicam no centro da testa. Que é pra nutrir a glândula pineal. E esse aqui é um pozinho de cuncum que também tem esse efeito de nutrição. E no Brasil, como a gente não tem pó de sândalo, é muito medicinal a gente usar também. Que também se usa aqui na Índia. Que é uma pastinha com cúrcuma, tá? Tem vários templos que usam essa pastinha de cúrcuma também. E aqui, gente, eu tô chegando no banheiro, né? Que é onde eu recebo o banho. Então, eu não tomo banho. Quem me dá banho é a terapeuta. E é muito, muito lindo a forma, né? Desse cuidado de receber a terapia e depois de receber o banho também. Isso é muito especial. Então, aqui tem a toalhinha onde elas me secam depois. Ela também me seca. Ela me seca e depois ela me dá a toalhinha que eu termino o trabalho. Porque daí eu seco de acordo com o meu quero, né? Pra não ficar com a pele úmida. Então, esse aqui é um balde de inox que ela liga a torneira pra ficar água... Uma água morna, nem muito quente, nem muito fria. Durante o banho de acarma, a gente não deve tomar banho frio. Mesmo que aqui esteja fazendo calor. Isso vai atrapalhar o fogo digestivo no processo de desintoxicação. E aqui tem um pozinho do feijão Moyashi. Que é um pozinho maravilhoso e nutridor pra nossa pele. Ela faz uma pastinha dessa farinha de Moyashi. E eu recebo banho com essa pastinha. Então, nada de sabonete, nada de shampoo. É essa pastinha aqui. Ela é maravilhosa. Não resseca a pele, que nem os sabonetes ressecam. Então, é uma boa opção pra quem não quer mais usar os produtos químicos da indústria de cosméticos. Dá pra fazer esse pozinho de feijão Moyashi. Daqui a pouco misturar um pozinho de camomila, um pouco de calêndula, né? Que são ervas maravilhosas pra pele. Que são ervas maravilhosas pra pele. Que são ervas maravilhosas pra pele. Que são ervas maravilhas! Que são ervas maravilhosas pra saber. Que são ervas maravilhosas pra se tornar eu. Que é um pozinho de casal emnias por país. Obrigado.